A paz do Senhor, essa noite é noite de vitória, é o aniversário do nosso pastor-presidente, mas toda honra e toda glória para o nosso Deus. Antes da União Feminina de Jardim Uribeca e Guararapes louvarem, eu quero aqui fazer uma pequena homenagem ao nosso pastor-presidente Severino Alves. Eu gostaria, se fosse possível, se fosse possível, nosso pastor-presidente vem aqui, em nome de Jesus. A nossa missionária também, nos dois. Eu sei que ele é um pouco tímido, ele sempre fala isso aqui, é que ele é um pouco tímido, mas nessa noite tudo é para honrar a glória do nome do Senhor. A gente passa o ano todo trabalhando, mas hoje é o dia de expressar a nossa gratidão por este nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ver aqui uma pequena homenagem que é desde o seguinte. Pastor querido Severino Alves, hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus a vida do nosso pastor. Agradecemos a bênção de Deus como nosso líder espiritual. Por sua vida e seu ministério. Ser pastor está sempre pronto a nos atender. E a gratidão é a sua característica em qualquer situação. O nosso pastor está sempre pronto para agir de maneira e sem demorar. Sem demorar muito. Obrigado, pastor, pela sua disponibilidade no reino de Deus. Isso é muito forte. Aleluia! Aleluia! O servir é outra característica. É o fruto do Espírito e isso é visível na sua vida. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é um discípulo assim. Nós reconhecemos o homem precioso que é o Senhor é nas mãos de Deus. E nesta data só tão significativa, com respeito, admiração, que o Senhor sempre mereceu e merece. Líder de tronos de todo o coração, estas palavras sinceras, um feliz aniversário. E que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas em sua vida. Receba esta homenagem da igreja de Jardim Uribeca. Entre a congregação de Jardim Uribeca e em seguida a congregação de Guadalharapes. Pode trazer nós o Jardim Uribeca. Eu quero fazer este presente para o nosso pastor Sibirinho. E quero aqui justificar a conta do líder de lá, pois ele está trabalhando nesta noite. Mas o presbítero Júnior ainda vai chegar aqui para a glória de Deus. Quero também passar essa simples homenagem e quero perguntar a nossa missionária presidente. Se eu posso dar um abraço no nosso pastor. Amém? Eu sei que ele é tímido, mas nesta noite eu vou dar um abraço nele para honrar e a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Continuem aí, pois as reuniões vão orar para um rei e a glória do nome do Senhor. Glória a Deus! 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 Amém. 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 Amém.